Os jogos de terror são um gênero fascinante dentro do mundo dos videogames. Eles têm a capacidade única de envolver os jogadores em uma experiência intensa e aterrorizante, desafiando-os a enfrentar seus medos mais profundos e explorar narrativas sombrias e misteriosas. E para você que gosta desses jogos, fizemos essa lista com os melhores jogos de terror para PC. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. A CIDADE NO BRASIL 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 Take your penance, God loves you. Oh, now with me, we're gonna settle this. Ma'am, are you okay? All right. I'm fine. I'm fine. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. I know what you are. I don't need you anymore. I don't need you anymore. I don't need you anymore. O que é isso? Bom pessoal, esse é o fim de nossa lista com os melhores jogos de terror para PC. Deixe nos comentários as suas dúvidas e opiniões sobre esses jogos. Gostou do conteúdo? Seja um membro de nosso canal, se inscreva, deixe seu like, ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Um forte abraço e até a próxima!